Fala pessoal do canal A! Aqui quem fala é o Ataíso Alves. Hoje eu quero falar sobre formação de acorde 1C3-5 com a fundamental na sexta corda. Nesta videoaula vamos falar sobre fundamental na sexta corda, ou seja, baixo na sexta corda. Embaixo do acorde, ou a suma fundamental, ela pode ser localizada entre a sexta corda, 5ª corda e 4ª corda. Bom, se a minha fundamental está na sexta corda e a minha tônica está na terceira casa, deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Se a minha tônica está aqui na terceira casa, aqui é a minha corda Mi, a sexta, que é a fundamental. Mas a minha tônica, eu apertei a terceira casa, eu tenho um sol. Isso quer dizer que a minha fundamental será chamada de sol. E é a partir desta fundamental que eu vou formar o meu acorde. Uma outra observação que eu quero passar aqui para vocês, é que todos os acordes que são organizados na sexta corda, na quinta corda ou na quarta corda, existem duas cordas para cada fundamental que não poderão ser tocadas. Mas esse assunto nós vamos falar na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu ok, curta aí, comentem, façam sua pergunta e a gente vamos tentar responder com o maior carinho para vocês. Até a próxima aula. Valeu pessoal. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.